Hoje eu vou te mostrar um pequeno mod que eu fiz com o objetivo de ter um modo multiplayer simples no Castlevania Symphony of the Night, isso utilizando os familiars do jogo. Eu decidi criar esse mod utilizando o famosíssimo GameShark por causa da compatibilidade. Então esse mod, se você tiver paciência para fazer as configurações do emulador, pode rodar até em uma geladeira. Enfim, eu vou disponibilizar a primeira versão desse mod no link que está na descrição do vídeo, é uma versão ainda em desenvolvimento, então ainda está faltando algumas coisas, mas isso não te impede de ter acesso ao modo multiplayer. Enfim, hoje nós vamos ver o básico sobre como o código de GameShark é construído no Playstation 1, quais são os recursos desse mod, como você pode fazer as configurações no emulador, entre várias outras coisas. Eu também coloquei alguns easter eggs no meu código, não necessariamente envolvendo os familiars, e é por isso que no final do vídeo eu vou estar deixando algumas dicas, ok? Enfim, sem mais demora, vamos nessa! Eu vou começar explicando um pouquinho sobre o GameShark, basicamente o que eu faço com o GameShark é escrever em cima de endereços na memória já existentes, usando algumas condições para que isso aconteça. Isso aproveitando recursos que já foram criados no jogo. Eu digo isso já que eu postei algumas atualizações desse mod nas comunidades de Castlevania, e eu acabei recebendo muitas sugestões, coisa que eu agradeço. Mas o pessoal deve entender que não dá para implementar um recurso completamente novo usando o GameShark. Tem que aproveitar de recursos já existentes. Mas indo mais a fundo no GameShark, o código de GameShark é executado a cada frame renderizado no jogo. E para você entender como o código de GameShark do Playstation 1 é construído, eu montei esse código bem básico, e o que ele faz é forçar com que o Alucard sempre tenha 9.999 de HP. Não é a capacidade, tá? É a quantidade. São endereços diferentes. A gente pode dividir esse código em três partes importantes, instrução, endereço e valor de entrada. A instrução que a gente está executando nesse código é escreva 2 bytes, que é representado pelo 80 em hexadecimal. O endereço é o endereço do HP do personagem, e o valor de entrada é 9.999 em hexadecimal. Como não existe uma condição para que isso seja executado, essa nossa linha de código será executada 60 vezes por segundo. Mas o que acontece é que o GameShark dispõe de alguns tipos de condição bem básico que podem ser usados no lugar da instrução. Como se igual aqui, se não igual aqui, se maior aqui, se menor aqui. Daí, por exemplo, eu vou adicionar uma condição para que esse código seja executado. Vamos dizer que é necessário ter menos que 20 de HP. Nessa nova linha, a instrução significa se menor que 2 bytes. No meio, nós temos de novo o endereço do HP do personagem, e o valor de entrada é 20. Daí, nesse caso, a nossa linha que está aí embaixo da condição, e que antes faria o personagem sempre ter 9.999 de vida, só vai ser executada caso a condição seja verdadeira. Ou seja, a escrita de 2 bytes com 9.999 só vai ser feita caso a vida do personagem seja menor que 20. Caso contrário, ele não faz nada. Daí, o meu código de multiplayer com mais de 400 linhas de código de GameShark faz literalmente isso. Verificar qual é o botão que o player 2 está pressionando, qual é o familiar que ele está jogando, se o player 1 está ou não com o inventário aberto. Verificar qual é o evento do familiar para poder evitar travamentos, entre várias outras coisas. Assim, através dessas condições, é que eu faço as alterações na memória, que tornam possível jogar com os familiars. É aqui que você percebe a diferença entre um código simples voltado à trapaça, e um código voltado à rejogabilidade. É claro que existem diversas limitações no GameShark que não existem usando ferramentas mais modernas. Por exemplo, dá para varrer uma área de memória gigantesca usando pouquíssimas linhas, e criar condições extremamente detalhadas, elaboradas e específicas. Você pode simplesmente ter o luxo de implementar a movimentação do familiar na tela usando o mouse, por exemplo. Usando a lógica matemática que você quiser, tá entendendo? Isso é coisa que só existe tendo acesso a ferramentas mais modernas. Mas, como eu disse, eu criei esse mod pensando em compatibilidade. Assim, mais pessoas terão acesso ao meu mod. Vamos falar dos familiars. No jogo, nós temos 7 familiars. Desses 7, eu dei um bom suporte a apenas 3 deles, que são o Demon, a Fairy e o Sword. Infelizmente, eu estava tendo dificuldades para dar suporte aos familiars Beth e Ghost, devido a certas diferenças em comparação aos outros familiars que eu já dei suporte. Enfim, resumindo, o Beth dá uma pequena investida usando o quadrado. E o Ghost pode apertar quadrado quando estiver perto de um inimigo. Esses dois familiars aqui, dá para jogar com eles, mas o suporte, como eu disse, é básico. Só para deixar claro, eu não me esqueci dos familiars da versão japonesa do jogo. Para eles, não é questão de não ter jeito, é só questão de tempo mesmo. Eles vão aparecer em uma futura atualização. Vamos focar no Demon, que foi o primeiro familiar que eu dei suporte. Pelo que parece, o Demon só tem dois tipos de triggers relacionados a ataques. Que seria um ataque comum e um ataque especial. É como se, ao por exemplo, dar trigger no ataque comum, o jogo decidisse um ataque comum aleatório, baseado no nível do Demon. Ou seja, quanto maior for o nível do Demon, maior é a gama de ataques que podem ser escolhidos de forma aleatória. E o mesmo acontece com o ataque especial. Por exemplo, se o nível do Demon for baixo e a gente der trigger no ataque especial, o máximo que ele vai fazer é um ataque rápido com a lança ou um ataque de fogo. E só isso. Ou seja, através desses triggers, eu não tinha controle do tipo de ataque que iria sair. Não dava para colocar, por exemplo, só para o quadrado fazer o ataque de raio. Ou X, o ataque de fogo. Já que isso não só era aleatório, como dependia do nível. Então o que eu fiz? Puxei as animações sem ter nenhum efeito e depois atribuí um dano estático. O que não foi lá uma escolha muito sensata, já que todos os movimentos dão exatamente o mesmo dano, não tem nenhum ganho por dano elemental, e ainda por cima não há ganho de dano ao subir de level. Enfim, os movimentos do Familiar no Player 2 são Depende o movimento Familiar pela tela. Quadrado, X e Círculo fazem um ataque horizontal de tipos elementais diferentes. Triângulo permite virar o Familiar para a esquerda ou direita. L2 e R2 fazem um ataque comum com a lança e um ataque rápido. L1 faz o ataque horizontal não elemental. E no R1 eu atribuí o trigger do ataque especial aleatório. Só lembrando, esse ataque só funciona se o Familiar estiver no level 10 ou superior, já que o jogo, por algum motivo, trava se for executado em level inferior. Então eu tive que proibir o uso da habilidade, até chegar no level 10, para evitar travamentos e coisas do tipo. Agora vamos focar na Fairy, que de longe não é um Familiar cobiçado. Quase ninguém vai ter realmente vontade de jogar com ela. Mas por outro lado, esse foi o Familiar que eu mais gostei de criar os movimentos, já que tudo que eu fazia na memória funcionava incrivelmente bem. Aqui eu fiz um sistema de movimentação diferente do Demon, onde o Familiar se vira automaticamente ao ir para a esquerda ou direita, não sendo necessário segurar o triângulo como no Demon, e só um detalhe, tá? Essa animação que você está vendo dela indo para a esquerda ou direita, foi adicionada por mim de forma completamente manual. São detalhes desse tipo que quase ninguém percebe, mas fazem muita falta. As habilidades dela são Quadrado usa Potion, a poção que vai ser usada provavelmente vai depender da quantidade de HP que o Edukart tem, Triângulo e X usam Uncurse e Anti-Venom, o Círculo usa o Raymer, Triângulo mais X usa o Life April, e L1, L2, R1, R2, Start, Select usam as poções de resistência. Agora focando na Sword, infelizmente como acontece no Beth, eu não consegui ter um bom controle dos movimentos, então eu juntei o ataque giratório e dei a possibilidade de movimentar a espada ao mesmo tempo. Então o DP é de movimento do Familiar, Quadrado faz o ataque giratório, X para o ataque giratório, e Triângulo faz o especial das World Brothers sem consumo de MP. Agora eu vou passar a um simples tutorial mostrando como você pode usar esses códigos de GameShark no Duck Station. Com o jogo já aberto, você clica aqui em Trapaças, manda adicionar um novo grupo só para deixar as coisas mais organizadas, o nome em si não importa, e depois disso manda adicionar um novo código nesse grupo que acabou de ser criado. O nome da trapaça também não importa. No espaço para colocar o código, você copia e cola o que vai estar no link da descrição do vídeo. Existe também um código opcional que eu dei o nome de Correções Úteis. Ele faz coisas como remover as bordas, corrigir o inventário, adicionar a Wing Smash infinita, entre várias outras coisas. Se for usar um Duck Station, use essa configuração no menu de opções de vídeo. E também é muito importante que você configure o controle na porta 2, já que é ele que vai ser usado. Antes de finalizar o vídeo, vou passar algumas dicas sobre os easter eggs. O primeiro está no nome do jogador. Tem dois easter eggs no inventário e um no castelo invertido. Eu desejo boa sorte caso realmente queira encontrar esses easter eggs. Esse é o final do vídeo. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui, já que esse tipo de coisa me dá bastante trabalho. Assistir o vídeo inteiro é uma das formas de dar valor ao meu esforço. Enfim, de qualquer forma, nos vemos por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho